E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Ninja Legends E aí galera, hoje eu tô aqui com o Claudio porque a gente tá aqui no Ninja Legends né mano, eu fiz um vídeo lá do Click Heroes E o jogo foi deletado né, então é aquilo né mano, a gente saiu do jogo Clicker e vamos pro outro Damos de volta ao Ninja Legends, que pra quem não sabe eu joguei Ninja Legends há muito tempo atrás E eu voltei a jogar recentemente mano, e muita gente me deu uns pets muito bolado aqui ó Você tem noção Claudio, eu posso equipar 4 pets né, de 4 pets me deram 3 do melhor pet E esse pet, um deles multiplica 4.21 quintilhões Nossa senhora, tava nervoso É, cada um multiplica 4.21 quintilhões É o melhor pet do jogo, tá ligado? E quem me deu esses pets aqui ó, tipo não exatamente esse pet, que eu não vou lembrar quem me deu exatamente esse Mas quem me deu muito pet foi o Blindão040308 O Max18009 E o Oi9113 mano, então esses 3 aí me deram vários pets né mano, muito obrigado Todo mundo que me deu esses pets na verdade é amigo mano, Roblox né Então, muito obrigado a todo mundo aí que tá me dando o pet né, que tá me ajudando aqui E eles também me deram uma dica muito boa que eu vou tentar passar no vídeo de hoje pra rapatera que joga Ninja Legends, Claudio Então mano, antes de assistir o vídeo que eu tô vendo agora, deixa o like e se inscreve Porque a dica que eu vou passar aqui é a dica de como eu upei mais de tipo 12 ranks no mesmo dia Sério, hoje, mano, sério, só hoje eu upei 12 ranks E tipo ó, vamos falar assim gente ó, a gente tá aqui, vocês tão ligado que sempre que a gente troca de nível Ó, deixa eu até vir aqui em tipo, em clicar em não, que eu não quero participar de Sinaios aqui ó Deixa eu ir pra última ilha do jogo Que essa aqui é a última ilha lá do topão, tipo se eu vir aqui você pode ver que se eu era pra cima não tem nada Porque essa aqui é a última ilha Mano, olha a potência do meu patch, mano Eu clico aqui ó, olha o dinheiro que eu tô ganhando Eu tô com 10.8.9 É indefinido o dinheiro do cara, mano Eu tô com 11, 11 tipo WZX Eu não sei nem que número é esse, cara Eu não tenho ideia, você tem alguma ideia de que número é esse WZX? Mano, zero ideia, de verdade, zero ideia Mano, eu nunca ouvi falar de um número WZX, tá ligado? Tipo, eu achei que eu tava forte, mano Mas aí quando eu vi o CX WZX aí, mano Não, cara, eu vou tentar ver se eu tenho algum patch aqui pra poder te dar um patch Acho que eu tenho uns patch que boas Ah, eu tenho uns patch da hora aqui, velho Ah, relaxa, eu tenho uns patch aqui que, mano, eu nem tô usando Eu acho que eu tenho uns patch aqui que eu nem tô usando direito, mano Meu Deus, trado Eu tenho uns eternos Nossa, esse daí parece o brabo, hein Esse aí é o brabo, velho, ó Toma aí, ó Ué, aceita aí, aceita aí Olha quanto que ele multiplica Olha quanto que ele multiplica Deixa eu ver aqui, ó O cara vai entrar em choque, o cara vai entrar em choque Pera aí Pera aí que tem muito patch aqui, mano Acho que ele tá aqui na última lista Que esse aqui Nossa, 67.5 quadrilhões, velho Uhum Mano, esse patch é muito brabo, velho Pera, você comprou bagulho pra colocar mais de dois patch? Não, eu tenho quatro patch, velho Eu só consigo colocar Ah, então acho que... É, não sei Porque eu não jogo isso aqui faz meses estourado Então acho que eu comprei, mas nem lembro, velho Mano, mas olha isso, velho Tipo, bota aí, tipo, dois do teu patch, tá ligado? E vê ele, mano Sério, tu vai se surpreender com isso aqui E rapaziada, eu também já tô com o Nelski todo boado Tipo, eu já tô aqui, ó Com o último nível de habilidade Mas é que sempre que eu recebo, eu tenho que comprar de novo E eu tô com toda a Shurikens já, mano Fora isso também, eu... Mano, aqui, ó Olha o rank que eu tô, rapaziada Eu tô aqui, ó Nenhum dos maiores ranks do jogo Eu tô nesse Cibernetic Electro Master Se eu for vendo aqui, ó Já passei por vários ranks E agora eu vou aparecer aqui, ó Que é esse Cibernetic Electro Legends E aí, como que eu faço isso? Os meus patch basicamente me ajudam muito A eu fazer um negócio Mas é o seguinte Pra bugar a ilha É o seguinte, rapaziada Tu tem que esperar Esse duelo tá aqui Tu clica em sim E corre aqui pra loja Quando você clicar em sim E vir pra loja Vai abrir o menuzinho Tu clica em rank Tu clica no negocinho aqui E tu clica em comprar, trago No caso agora, tipo Como ninguém foi pro duelo Tipo, o Carlton Mano foi pro duelo O duelo acabou E aí, tipo Você tem que fazer isso aqui Lá dentro do duelo Tipo, você tem que aceitar Entrar dentro da loja Clicar aqui em rank Clicar no seu novo rank Comprar E aí você vai ter que ficar sobrevivendo Lá na arena E quando acabar o duelo Tu basicamente vai voltar Pra último lugar Que você tava Antes do duelo começar Que no caso Seria aqui, tá ligado Nessa ilha aqui Porém, como você comprou O teu O teu novo rank Lá dentro Ele vai meio que Desconsiderar Você na última ilha E quando acabar o duelo Vai fazer você Voltar aqui pra cima E aí quando você vai voltar Aqui pra cima Tu vai desbloquear A última ilha direto E desbloqueando A última ilha direto Tu já tá aqui Não precisa ficar subindo de novo Vocês vão ver Falta 60 segundos Mariano Mano Deixa eu mostrar Na prática Meu Deus Eu me sinto um deus agora Eu literalmente Eu peguei de rank Em 3 paulada Não, se liga Faz o seguinte Quando eu tiver acabando o tempo Eu vou te explicar Mas fica perto Da loja Da ilha mais alta Que você conseguir Tem que ficar só Tipo perto da loja Eu tô na loja Do spawn aqui Porque eu acabei de trocar de rank É, então não vai adiantar Muita coisa Mas ó Você vai ver Eu vou Eu tô aqui na última ilha do jogo Se tudo der certo Que às vezes pode bugar a ilha É meio raro Mas às vezes pode bugar a ilha E você acaba voltando pro spawn Já aconteceu uma vez comigo Mas eu já reiniciei 12 vezes Tá, então é meio difícil Mas acontece às vezes E ó, vamos ver Falta mais ou menos 20 segundos E tá, 20 segundos Pra gente poder Fazer um negocinho Então eu vou aqui pra perto da loja Ó Aí o que acontece Eu tô aqui pertinho Se eu apertar um botãozinho Já vou ali pro lado da loja Vamos ver Ó 8 Ó, você tem que apertar sim E já andar pro lado O mais rápido possível Ó 3 2 1 Ó Tá, aí tu clica em sim Vai pro lado Abriu aqui Tu vem aqui Compra Ó, comprei Resetei de rank Tá vendo? Aí agora eu não posso morrer Eu tenho que ficar Aqui andando Como ninguém foi Eu tô aqui em cima Com um pulo apenas Com embaixo Inicial Com a primeira faixa E aqui ó Eu tô na última ilha do jogo Aí eu vou lá E como? Já tô com a última ilha de bloqueada Se eu for lá pra baixo Eu só vou ter essa ilha aqui de bloqueada Nossa, muitos tonks, velho Sim, então Porque eu make bugo, tá ligado? O negócio Olha isso Tipo, funciona tudo certinho Deixa eu até poner assim Aqui ó Deixa eu tirar a música E vou habilitar o som Porque o som do joguinho aqui é bonito Tá bom? Vamos ver ó Ó Mano, tipo É muitos tonks, tá ligado? Isso aqui, velho Esse bug é muito bom Pra quem tá upando rápido, tá ligado? Que aí o que acontece? Como eu tô na última ilha Eu tenho um multiplicador de moeda E também eu já posso comprar Tipo Toda de espada De todas as faixas direto Tá ligado? Então tipo É muito tonks Você não precisa perder o tempo também De ficar subindo aqui de novo Tá ligado? Eu só Tipo, já upo direto E por exemplo Ó Assim que dá 60 segundos Vocês vão ver que eu vou trocar de rank de novo Isso que eu já tô no rank alto Mas eu vou trocar de rank de novo Vocês vão ver Vocês vão ver Ó Deixa eu vir aqui ó Deixa eu pegar mais um negocinho aqui Mais espadas aqui Vamos ver ó Daqui a 40 segundos Vamos tentar Pegar o maior número que possível Que eu conseguir né mano Vamos ver Ó Mano Tenta subir na maior ilha que você conseguiu Claudio Você tenta fazer segundo Eu tô subindo aqui mano Tá subindo? Tô Tô indo pra segunda ilha aqui Porque né Beleza Então Vamos fazer o seguinte Eu quero muito testar isso aqui Pra ver se vai funcionar de novo Rapaziada ó Tá bom Eu tô agora Com 638 Tá Eu tô com um pulo ainda ó Vamos ficar aqui já ó Tá bom Não Calma aí Deixa eu sair daqui um pouquinho Ó Tá Ó Vamos de novo Eu acabei de trocar De rank A gente vai tentar trocar mais uma vez Tomara que eu tenha dinheiro pra trocar né Senão eu vou tá perdendo tempo Então vamos lá Ó 3, 2, 1 E aí agora Aceitar Abrir aqui Clico em rank Comprar Comprar Troquei de rank E aí como Vai começar O negócio E você como teleportado de novo Aqui pra cima Moleque O cara bugou o jogo inteiro É isso Apenas Então Mano Tipo isso aqui ó Olha isso Eu tava nesse rank Quando eu comecei o vídeo Já passei por esse Esse E agora eu tô indo pro próximo Aqui ó E é CE Eu nem sei tipo Quanto que eu vou precisar Mais ou menos Bora ó Mano sério Isso aqui é muito stonks Quem descobriu isso aqui Foi muito Muito stonks Sim Que é uma lógica Tipo que faz muito sentido Porém Eu nunca ia pensar nisso Eu nunca ia falar Tipo ah Dá pra fazer isso Eu também não Tipo jamais Então Vamos ver aqui ó Vamos atacar aqui Os bichinhos E beleza Uma coisa que me ajuda Também bastante É esse pet Esse pet me faz Tipo Pupar muito rápido Esse pet O que você me deu Eu achei que eu tava Compotente O meu multiplicava Tipo 13.6k Então é porque Antigamente Na época que eu jogava Eu tinha o melhor pet Também Mas o pet Era um verdinho Não era Não era tipo Um pet Tipo um dragãozinho preto Que era de 3 olhos Era um bagulho assim Porque eu tinha um verdinho Que me falava que era o melhor Na época Aí eu fiquei tempo sem jogar Aí eu volto aqui E você me dá esse Destruidor Eu consegui ele hoje Mano Tudo que eu consegui aqui Tudo que eu aprendi aqui Agora foi hoje Peraí Eu upei tipo Muitos ranks hoje Mano Forte demais Eu já upei uns 3 ranks aqui 4 Só nesse vídeo Mano Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar outro rank aqui O próximo rank é OC Eu já posso trocar de novo Meu próximo rank é esse Shadow Child's Legends Tipo mano Se eu continuar nesse ritmo Tipo no máximo Acho que tipo 3 dias já consigo Chegar no último rank do jogo Mas vamos ver aqui Mano Olha isso Tanto de fada Que eu já consegui De bloquear Só nesse negócio De eu me reiniciar E daqui a 20 segundos Eu vou trocar de novo De rank Então Já tá ligado O cara é potente O cara é potente demais Mano Quando o cara pode Ele pode Vamos ver Ó Ó Tá bom 9 8 5 4 3 Vamos ver 2 1 Tá bom Vamos ver se eu consigo fazer Ó Sim Aí eu venho aqui Rank Comprar Comprei Aí agora Como eu vou ser teleportado Pra cima Se você não for teleportar Pra cima É porque alguém Entrou na batalha E você precisa se esconder Pra não morrer Mas é isso Já upei de rank Mais de uma vez Só nesse vídeo aqui Olha quanto de rank A gente já upou Então servidor privado É melhor pra fazer É servidor privado Normalmente vai ser melhor Pra fazer Meu próximo negócio É TRV Eu nem sei o que é TRV Nossa Tá vindo por um número bizarro É trivilhão Não sei mano Que número é esse Nossa Trivilhão Eu não sei velho Tipo esses jogos Assim Clique Geralmente inventam os números Tipo acho que nem existe Sim Eu nem sei o que vem Tipo depois de Tipo Se esse sextilhão Existe ou não Porque eu tô errada Que a partir do momento Desse negócio Para de existir Mas todo mundo acha que é real Não mas tem Não tem tipo Sextilhão É que eu tô ligado Que tem um número desses Que todo mundo acha que é real Mas não é real Que tipo Todo mundo fala Ah não Depois disso vem isso Mas não Não tem Uai só É por isso que falam Que é impossível contar Até o infinito Porque tem números Que não existem A galera continua Contando como se existisse Porque não tem Para que ter um negócio Tão alto assim Sim então Não tem para que Tipo mano Não existe É um motivo Ó Deixa eu ver aqui Tá mano Eu já tô com JZW Eu já tô com Eu já tô com JZW Tipo não termina Nem com Mano Não termina nem com Tipo An Zilhão Não faz nem sentido Milhão Bilhão Trilhão É só um É só um W agora Tipo Que número Pode ser com um W Ó Daqui a 30 segundos Eu vou upar de novo Mano Ó Cadê ó Mano Sério É muita loucura Isso aqui Daqui a 30 segundos Eu vou upar de novo Eu não sei nem se eu troco de espada Mas ó Acho que eu vou trocar de espada não Vamos ver quanto que eu preciso Eu não preciso trocar de arma A TRV TRV Vamos ver ó Tá Daqui a mais ou menos 10 segundos A gente vai lá E eu vou trocar mais uma vez de rank Velho Tipo Agora Quando você consegue dizer que vale mais a pena Pra eu chegar na última ilha primeiro E depois você começar a focar em ficar fazendo isso aí Ó Vamos lá E Sim Aí eu venho aqui Comprar Comprei Meu próximo rank agora É esse aqui QTU Aí vamos ver ó Tô aqui em cima de novo Mano É ridículo É sério É ridículo de Tipo OP esse bug Antigamente tinha um bug Não mano Antigamente tinha um bug Que você podia É Duplicar patch Me falaram que esse bug Acabou Tera Não sei se tem algum outro bug Ou se ainda não acabou Os caras só não conseguiam bugar Imagina Duplicar esses daí nervoso Não É mais ou menos isso que os caras faz Nossa Imagina Esse espaço daqui Que a gente tá agora duplicado Velho Não Esse daí é o que você tá Eu tenho um tipo O seu é quadrilhão O meu é quintilhão Nervoso Nervoso Ou é O meu é literalmente O melhor patch do jogo Tera do Eu acho que é o segundo melhor Mas mano Tipo é muito quebrado isso Tipo é muito quebrado Muito quebrado Bota quebrado Olha eu vou tentar É Reiniciar o rank Mais uma vez mano Para ver tipo Eu nem sei quantos ranks Ele vai ter upado só Nesse vídeo aqui Tera do Eu quero ver depois Tipo A galera comentando Galera comenta aí quantos ranks A gente reiniciou Só nesse daqui Tipo a gente O pônei isso aqui Tera do Isso aqui é muito quebrado É muito muito quebrado Vários e vários Vários e vários Vários e vários Vários e vários Ainda vou Ainda vou conseguir mais Ó Nossa Eu fui comprar Eu fui comprar shuriken Eu tenho quase toda Já Sabe por que Eu já tenho toda Nossa Eu nem tinha ido Na hora que eu fui comprar ali Foi toda Então vamos ver Daqui a 40 segundos Vai ter mais negócio Vamos ver aqui 30 segundos Eu vou comprar mais faixa Aqui Não tem nem para aqui Mas vamos comprar mais faixa Aqui Ah só para ter né É eu vou reiniciar de novo Vou perder de novo Mas tipo A gente compra rapidão Tera do E vocês veem que eu não estou nem Comprando pulo Eu não estou nem comprando pulo Tera do Aí você pode falar Ah você desbloqueou 3 eles Não Mas é só pular Tera do Tipo Eu não preciso ir para cima Eu só pulo Tipo Eu só caio Tera do É só o cair Mas nem precisa na teoria Já tem tudo liberado É A melhor ele já tem liberado Tera do Se você quiser ir na hora de 3 ele Para o roleplay Pode ir É só você pular Tera do Mas vamos ver Ó Ó 2 1 Aí vem aqui ó Cadê Sim Aí vem aqui em rank Ó Vou perder rank de novo Nossa senhora E meu rank são os mais bolados no jogo Ó Vou voltar para cima Cara quebrou o jogo Simples Sim Eu simplesmente quebrei o jogo Eu simplesmente quebrei o jogo Olha isso Olha isso O cara virou um deus onipresente É mano O cara agora é bolado Aqui ó Desbloqueei ele de novo Ó Eu com um pulo Estou na última ilha do jogo Eu com um pulo Estou na ilha mais OP do jogo Mano Mas Enfim Espero que vocês tenham entendido aqui Como é que faria o bug Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixe o like Se inscreve A gente se vê no próximo vídeo Então